Então, a gente parou nesse ponto onde a gente viu essa imagem aí, tá certo? Por enquanto, todo mundo tá entendendo bem como é que esse negócio tá funcionando? Tá. Oi. Eu tenho dúvida aqui, já que imaginando que isso aí ele vai receber valores, ele vai jogar isso daí na tela, como é que ele, o que que seria? A gente passaria volume e range pro componente ou a gente passaria um range de mesmo número? Eu vou mostrar isso agora. Exata, essa sua pergunta é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora no Salesforce. Tá certo? Então, no Salesforce, você tem o... Pera aí, eu acho que eu vou pular essa parte de packaging do NPM. E vou... não, ué. Eu vou mostrar como é que isso funciona no Salesforce, tá? Então, no Salesforce, você tem esse endereço aqui, onde você tem o Component Reference, tá? O que que é o Component Reference? Eu vou ter que ficar fazendo isso porque minha placa de vídeo tá indo pro vinagre. Então, é o... Mas tem uns negócios que não some, tá, gente? Tá. A vida é assim. Bom, é... então. O Component Reference, ele... É uma biblioteca de Web Components do Salesforce, que você vai usar para construir as coisas que vão estar integradas com o Salesforce, tá certo? E a gente vai até brincar um pouquinho com eles lá no Lab. Mas aqui, a gente vai fazer um teste pegando, por exemplo... Vamos pegar primeiro um componente mais facinho, tá certo? Não, não sei se esse negócio tá aqui, tá, hein? Deixa eu me lembrar qual foi que eu peguei. Tem um input, mas tinha um mais simplão. Eu queria pegar um... Tem uns bem simplões aqui. Ah, não. Já sei qual é. É o Slider. É o Slider que eu quero. É que nem aquele que eu mostrei pra vocês, só que é o do Salesforce. Então, no Slider, por exemplo, esse aqui é o componente. Aí, ele mostra aqui o... O componente Slider, tá certo? O que que ele faz? Aqui nesse Salesforce, ele tem um ambiente pra você brincar com o componente. Esse cara aqui de baixo, ó... É o Slider. É o componente funcionando, tá certo? Bom... E aí, aqui, ele tem um exemplo de como você escreve o código em HTML pra instanciar aquele componente, tá certo? Eu vou tirar essa parte de cima, porque essa parte de cima é só texto pra aparecer ali em cima. Olha o componente. E eu vou deixar só o que que interessa. Que é esse careta aqui. Tá? Bom... Esse careta aqui, eu posso chegar aqui e dizer assim, olha... O valor do Slider é 30, por exemplo. Certo? Ele já botou lá em cima 30, tá vendo? Ele já chegou lá e já botou 30 lá no Slider, tá certo? Aí, você diz, mas André, aonde está a especificação disso? Então, a gente vai discutir essa história de especificação em detalhes, mas basicamente... Antigamente, houve um esforço de se criar padrões de você especificar pra máquina até entender automaticamente. Isso não deu muito certo, pra falar a verdade. Hoje em dia, por exemplo, aqui tem uma especificação? Tem. Mas é uma especificação que quem provê essa especificação é a... Nossa, esse negócio tá zoadaço, né? Quem provê essa especificação é a... O Salesforce. Então, o Salesforce especifica aqui o componente. E ele diz o que do componente? Ele vai dizer assim, olha, quais são as propriedades que você pode customizar nele? Tá vendo? Eu posso dar um label. Eu posso, por exemplo, é um slider. Eu posso dar o valor mínimo. Eu posso dar o valor máximo pro slider. Tá certo? Eu posso fazer várias outras coisas. E nessa especificação também tem métodos. Por quê? Porque ele é um componente do software. Então, eu vou querer interagir com ele. Tá certo? E aí, como eu interajo com ele, ele vai ter métodos aqui pra eu poder interagir. Não é? Na hora que eu for... Tá. Bom. Agora, vamos pensar nas propriedades. Eu vou voltar pro exemplo. Tá certo? E aqui no exemplo, eu vou... Mexer mais. Por exemplo, eu tenho uma propriedade aqui, que é a propriedade máximo. Então, eu posso chegar aqui e posso acrescentar. Tá certo? Máximo. Ele vai até me mostrando ali, tá vendo? É igual, ao invés de 100, eu posso botar 500. Tá? E aí, ele vai já customizar o componente lá. Acho que ele se perdeu aqui. Não, agora foi. Ele só tá meio lento. Lá em cima tá agora 500. Você tá vendo que o slider agora, ele mudou e aqui agora ele vai pra 500. Tá vendo? Então, eu posso ir configurando. Certo? Aí, vem a sua pergunta. Como é que é o nome mesmo? Vinicius. Então, o Vinicius falou assim, mas então é só isso aí, vai ter esses valores? Não, na verdade, tem uma parte que eu não mostrei. E não vou mostrar porque exige programação, mas vocês estão vendo que tem uma aba de JavaScript aqui, ó. Certo? Essa aba de JavaScript é a aba onde você vai fazer a parte programática do componente. O que é a parte programática do componente? Você pode definir valores de início. Tá vendo que ele dá para definir val 50? Lá no componente, na verdade, eu tirei isso, mas tinha um... Aqui, no value, tinha um val. Porque, na verdade, ele consegue pegar aquela variável que você definiu lá e substituir aqui, tá? Mas você também pode fazer métodos. Eu não vou mostrar isso, porque eu ia ter que ensinar você da programação em JavaScript para responder a eventos. Por exemplo, se alguém chamar um método meu, tá certo? Como é que eu respondo esse cara? Como é que eu faço esse tipo de coisa? Então, no fundo, é essa parte. Essa parte programática, ela não é muito padronizada, tá? Eu vou mostrar para vocês, assim, nessa área de componentes, e ela interage muito com a área de serviços, há tentativas de dizer assim, ah, vamos fazer umas interfaces mais padronizadas. Porque esse exemplo que eu falei que o importante é o cara só ver a interface e não ver o código. Pois é, aqui, no fundo, é assim. O JavaScript, ele é muito fracamente tipado. Na verdade, o JavaScript aceita qualquer coisa, para falar a verdade, né? Então, você não tem como em JavaScript, digamos assim, declarar uma interface e fazer o cara só ver a interface, não existe esse conceito. Então, na verdade, o que o cara faz é que ele lista quais são os métodos que estão disponíveis na documentação e você sabe que você pode chamar aqueles métodos. É uma coisa meio leve, é uma forma leve de você definir uma interface, mas é assim que você faz, pelo menos por enquanto. Seguir no futuro, isso mude. Ok? Oi? É, então, isso é legal. Eu gostaria, o negócio é que é assim, enquanto isso não foi incorporado no JavaScript padrão, então, cara, é assim, vai ter uma galera que vai usar isso aí, mas isso aí não vai funcionar para os outros. E, na verdade, assim, a minha experiência é que linguagem que nasce ruim, é... Assim, eu estou brincando, eu usei a palavra ruim, mas assim... Eu vi isso acontecer com o PHP, cara. PHP, velho. Porque o que acontece é o seguinte, o cara faz a linguagem PHP e faz assim... Ah, tá bom, eu deixo vocês fazerem o que vocês quiserem. Aí os caras, sabe, tipo Aí O cara vem assim, então Eu vou mexer na linguagem, eu vou mudar Vou fazer umas coisas Aí os caras que ficaram fazendo a zoeira Fala assim, tá bom, mas mantém compatível Com a versão anterior O cara olha e fala assim, poxa, mas se eu não mantiver Eu vou quebrar todo mundo, né Tá bom, eu mantenho Aí o pessoal continua programando como programava antes Entendeu? Porque ele é compatível Né Um cara que tentou mudar um pouco isso foi o Java Vocês viram a melequeira que dá, né O Java chegou a dizer, a partir da versão 8 Tem coisa que eu disse que ia descontinuar Aí eu vou descontinuar Aí ele saiu quebrando todo mundo Aí o que é que todo mundo faz? Instala o set O mundo é assim, gente Não adianta, a gente tenta organizar Mas o mundo é desse jeito Certo Então na verdade assim A história, eu vou mostrar pra vocês uma história da interface também Ela é engraçada Porque a gente acha que o melhor é manter tudo organizado Assim, certo? E aí faz um negócio rígido E uns horas de tempo E não sei o que Enquanto você faz aquele negócio todo Eu não sei se vocês sabem Tem uma história da rede, da internet que é interessante, né Eu não sei se vocês já estudaram aquele padrão lá Que tem não sei quantas camadas Eu estudei isso na época, foi uma agradação É, ódio, isso aqui E aí E a internet foi lá de boas assim Não tinha aquelas rigidez Isso aqui E o negócio nunca foi Uma outra coisa que eu vi Que eu achei muito interessante É que eles tentavam estruturar Pra ter qualidade de serviço E garantia na internet Aí tinha uns padrões Eles tentam arrumar umas coisas Que no final não adianta, cara Então, serviço foi meio parecido Os modelos de componentes Tinham modelos bem rígidos Bem interessantes Eu gostava bastante Eu achava que o mundo ia ser aquilo E no final a galera meio que chutou pra cima E começou a usar um outro negócio Tá certo? Um negócio mais freestyle, assim Sabe? E funciona, cara Eu acho que no final é assim Por exemplo Qual é o problema de você ter essas interfaces assim? Eu já falei Quando eu falei de componentes Tá certo? É uma dependência muito forte da implementação Certo? Você tá usando esse lightning do Salesforce O camarada resolveu mudar o negócio lá do metal Vai quebrar teu negócio Tá certo? Quebrar Então, eu não sei Eu acho que o cara vai dizer Ah, quebrou Implementa esse negócio Não sei Porque, na verdade O grande problema dos componentes é esse Se você pegar o modelo de componentes Que eu conheço Que é mais maduro É o com da Microsoft Que virou XP com no Mozilla Esse modelo Ele é todo Todo bem feito Assim Ele tem negócio de Por exemplo Se você faz uma coisa nova Ele mantém a interface antiga funcionando Pra manter compatibilidade Quer dizer É um negócio que amadureceu bastante Só que no fundo Quando você vai ver a comunidade A galera Tá voltando pra essas coisas aqui Mas eu tô querendo mostrar pra vocês O mundo real Assim A gente tá tocando um pouco de fogo Naquilo que a gente mostrou antes Mas no fundo Assim A ideia de componente As pessoas querem usar Elas só tão mais ou menos Chacoalhando ali O que as pessoas achavam Que tava gravado na pedra Tá Todo mundo entendeu Esse negócio aqui Aqui dá pra você Tem outras coisas Interessantes Que você pode fazer Por exemplo Se você pegar esse tab 7 aqui Você vai ver que esse tab 7 Ele se comporta que nem o Quem foi que fez aquele Que era agregado lá Foi você? Aquele que era um componente Dentro de outro Ah foi você Como é teu nome? Rogério O do Rogério Então esse aqui é que nem o do Rogério Como é que é isso aqui? Você quer fazer esses tabs aqui Sabe? Assim que você tem Clica aqui Quando funciona né Quando funciona você clica Ele escolhe o outro Não não Aqui ele tá com o negócio da tela Meio zoado Aqui Aí você clica no dois Aqui Você faz esses tabs Sabe? Então Olha como é que é feito aqui Você tem um componente Chamado Lightning Tab 7 Que se você olhar Aqui tá aqui A esquerda É o tab 7 E dentro dele Você tem um outro componente Chamado Lightning Tab Que tá definido aqui Como tab Tá vendo? Então Na verdade São Isso é uma agregação De componentes Tá Cada tab É um componente Que você agrega No componente maior Que o tab 7 Certo E esse negócio funciona Tá É bonito Eu acho bonito Esse negócio aí Eu trabalho com essa tecnologia Eu posso depois mostrar pra vocês O software que eu desenvolvi Eu tenho um modelo Eu uso Eu gosto bastante Dos web components Apesar de odiar o JavaScript Mas É Não Mas ele é divertido O JavaScript É divertido Ele só É improdutivo Mas tudo bem É Ok Bom Aí Bom Certo Deixa eu dar E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.